Paraíba pequenina, tu és grande de verdade, pois é pequena no mapa, grande na simplicidade. Teu povo é parco de bens, mas é rico de bondade. Os versos rimados ajudam a contar a história da Paraíba. A ideia de aprender através do cordel agradou a Cíntia, de nove anos. Divertido e a gente aprende muitas coisas. Os trechos do cordel estão neste livro didático, intitulado História da Paraíba, que agora faz parte da cartela de livros adotados em algumas escolas estaduais e é trabalhado com alunos do quarto e quinto ano do ensino fundamental. O livro traz um capítulo inteiro falando sobre a cultura da Paraíba e com auxílio justamente dos versos deste cordel aqui, Nova História da Paraíba, escrito por Manuel Monteiro. O cordelista que quando vivo já tinha o sonho de trabalhar com os livretos dentro da sala de aula. Não tinha sido ainda lançado um livro que abordasse essa temática, só mesmo através de solhetes impressos. E agora o livro veio a contribuir para essa aprendizagem das crianças da rede pública. Para a família do cordelista Manuel Monteiro, o livro didático, que traz trechos de um dos inúmeros cordéis dele, é uma realização do poeta, que sonhava com o uso do cordel como forma de instrumento de ensino na sala de aula. Era um sonho que ele tinha que se realizou de forma gradativa. A proposta de trabalho de meu pai era transformar o cordel no auxiliar junto às crianças e jovens para incentivar o gosto pela leitura. Os versos do pernambucano, que adorava Paraíba, vai aos poucos ajudando a contar a história do Estado. As festas de carboleiras, os carnavalhos do barulho, os festejos de São João, as paquejadas de julho.